Pessoal, continuamos aqui conversando com os nossos patrocinadores e acabou de subir no palco principal aqui no Secret Leaders, um case sensacional que envolve a Suzano e a Netscope. A gente vai detalhar um pouquinho aqui para vocês como é que foi essa parceria de sucesso que vocês sabem que a gente gosta e muito de contar essas histórias. Ao meu lado o Davi Flores, que é coordenador de Cyber da Suzano. Tudo bem, Davi? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Cláudio Banvarte, Calcly Manager da Netscope. Davi, eu começo perguntando quais eram as necessidades da Suzano e como é que vocês chegaram até a Netscope? Dentro de uma necessidade de uma distribuição dos nossos usuários, principalmente a partir de um evento de pandemia, apesar da gente já ser usuário de uma plataforma que garantia essa conectividade remota dos nossos usuários, a gente vê a necessidade de expandir controles de segurança que até então eram ineficientes ou pouco inexistentes para a gente. Então, olhando a possibilidade de uma plataforma que nos possibilitasse uma expansão desses controles e garantisse aquilo que a gente precisava, a gente encontrou na Netscope o cenário ideal para que a gente pudesse evoluir não só nas questões de manter o mesmo nível de padrão, melhorar a experiência dos usuários e também contribuir com a evolução dos nossos controles. Perfeito. Claudio, queria que você falasse como é que foi a sinergia com a Suzano e o que representa um projeto tão grandioso como esse para a Netscope? Legal. Bom, vocês sabem que a Netscope está presente no Brasil há um pouco mais de três anos, agora há um pouco mais de um ano com uma força maior aqui, uma presença maior. E para nós, um cliente do porte da Suzano era algo muito importante para a nossa estratégia local. Então, nós tivemos várias conversas com a Suzano para mostrar como a gente poderia endereçar os desafios que eles tinham com a nossa solução, que é uma solução um pouco diferente das soluções tradicionais, que é uma solução baseada toda em nuvem, 100% em nuvem. E a gente foi evoluindo nesse trabalho, mostrando os diferenciais e tudo mais, até conseguir realmente trazê-los como cliente. E estamos bastante felizes aí, tendo a Suzano aí já há mais de um ano já, né, Davi? Acho que mais ou menos isso, né? O case em si foi por quanto tempo? Um ano mais ou menos? O projeto foi um pouco menos, acho que uns seis meses mais ou menos, foi em torno disso. Maravilha, Claudio. E de próximos passos, o que a gente pode destacar? Tem alguma outra necessidade que a Netscope pode contribuir também? Enfim, o que vocês poderiam destacar sobre isso? Claro, a escolha da plataforma já foi pensando, inclusive, numa jornada. Então, a gente identificou na Netscope todas as características que a gente precisava para essa jornada. Então, a gente começa numa jornada ali, substituindo primeiro uma solução de conectividade, segurança de navegação dos usuários. E a gente já tem um roadmap traçado de evolução disso, falando de conectividade através de ZTNA, por exemplo, para os nossos escritórios, para a solução de acesso seguro a aplicações internas. Então, a gente tem toda uma jornada de Zero Trust que a gente desenhou. E aí, até na nossa jornada de escolha desse parceiro, isso já foi considerado. E a gente enxergou na Netscope o parceiro ideal para a gente conseguir alcançar essa jornada. Não só nesse momento atual que a gente tem, endereçando as necessidades pontuais que a gente tinha naquele momento, mas também já pensando uma jornada plurianual para a gente conseguir atingir o objetivo de controle que a gente tem. Maravilha, Davi. Cláudio, para a gente finalizar aqui esse case sensacional, para os clientes que estão nos assistindo agora, os usuários que passam por uma necessidade parecida com a Suzano, como que a Netscope pode auxiliá-los nessa jornada também? A Netscope está com um foco, como o Davi falou, uma visão muito grande na metodologia SASE, na arquitetura SASE, com muito foco em SSE, que é o Security Service Edge. Então, a nossa visão é você trazer tudo o que tem de melhor no mercado para endereçar as atuais necessidades dos clientes, que mudaram muito com toda essa transformação digital e tudo mais. a necessidade de segurança mudou muito. Então, a gente está hoje trabalhando fortemente, perto de qualquer cliente, então os clientes podem falar diretamente conosco, nós temos uma rede de parceiros também, nos apoiando nisso, que a gente pode, vai estar sempre perto, ajudando a desenvolver o projeto e mostrando como a gente pode endereçar, principalmente, os desafios de segurança nesse novo mundo, quando envolve cloud e acessos aplicativos e tudo mais, acesso remoto, ZTNA, como está muito na moda, porque é algo que endereça muito o que as empresas estão vivendo hoje, trabalho remoto, híbrido e tudo mais. Então, é só entrar em contato com a Netscope que a gente pode ajudar a desenvolver esse projeto. Parabéns pelo case de vocês, sucesso ainda mais. E para você que quer ver ou rever esse case maravilhoso, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Security, que o case vai estar lá, completo, para você rever quantas vezes quiser. Falo diretamente aqui do stand da Netscope, com essa conversa, Bruno Silva, diretamente do Congresso de Security Leaders. Falo diretamente aqui do stand da Netscope, com essa conversa,